Hoje eu vou mostrar para você uma chácara aqui no município de Ibaiti, que tem uma área de aproximadamente dois alqueires, isso na escritura, e mais aproximadamente meio alqueire paulista de área de sobra. É uma propriedade bastante diversificada, tem área de paço, área de plantio, tem pomar, diversas frutas, casa, enfim, ela tem uma localização muito boa, ela fica aqui no distrito da Amorinha, que fica bem próximo aqui da sede do nosso município de Ibaiti. Se você quer ver essa oportunidade, fica comigo até o fim. Bom, então, Thiago, está gravando. Vamos dar uma geral na propriedade. Olha, eu creio que vai dar para ver nas imagens, já deu para perceber a diversidade de plantas que tem aqui. Meu Deus, tem aqui dezenas de espécies de plantas, todos os tipos. Planta de baixo porte, de árvores frutíferas, olha quantas espécies de jabuticabo aqui. Diversas plantas aqui, por aqui, tudo, olha. Muitas e muitas plantas, várias espécies, conforme eu falei. É uma riqueza, assim, gigante. Olha a idade dessa árvore aqui, para você ter uma ideia. Olha a largura do tronco. Por aí você percebe a riqueza que tem em termos de vegetais aqui. Vamos andando? Pode ir, do jeito que você quiser, ir tocando aqui. Esse aqui, o que é? Esse aqui é um pé de amora. É um pé de amora, né? É, um pé de amora pequenininho. Ah, aquela amorinha, né? É. É, faz jus ao local onde nós estamos, né? Amorinha. Aqui, mas tem da grandona, né? Tem da amora maior zona, né? Que é aquela da, acho que é a Itália, né? A amora da Itália. Certo. Bem grande, né? Então aqui, nessa parte aqui, a gente tem bastante pomar. Tudo frutífero aqui. Tudo frutífero, né? Aham. E aí a hortinha. Uma horta. Né? Que é para consumo próprio. Aham. Aham. Aqui a horta, gente. Alguns canteiros. Certo. Bom, a gente estava falando sobre o sinal de telefone. Aqui pega TIM e pega Vivo. Não muito, o sinal não muito forte, mas está pegando. É, a TIM só lá no passo. E a Vivo, aqui bem na frente da casa, tem um ponto onde você encontra também. Esse sinal, certo. Só que a gente usa mais Wi-Fi, entende? É, porque tem Wi-Fi aqui também. Então, vamos dizer assim, sinal de celular é... Vamos dizer, hoje utiliza-se muito WhatsApp, outros aplicativos para se comunicar. Então, o telefone quase que fica, só que sai daqui mesmo, né? Sim. Exato. Bom, tem, olha, tem muita planta aqui, gente. É, obviamente tem muita, vamos dizer assim, plantas que são temporárias. Eu gosto daquela planta lá, é graviola. Ah, graviola. É da família Doritikum, daquelas, é pinha. Tem a temoia também. Tem a temoia também. Maravilha, maravilha. Vamos vendo. Então, gente, ó, mandioca plantada. Pé de mamão. Eu pra ver um monte de coisa aqui. Olha, se eu for descrever todas as plantas que tem aqui, vai bastante tempo. Eu vi que tem madeira por processo de... É queima ou é de óleo queimado? Não, aqui eu pintei ela, né? Pra dar uma proteção na madeira, porque aqui a minha intenção é montar uma estufa pra colocar as mudinhas, né? Pra preparar as mudas. Ah, maravilha, maravilha. Aqui tem mais ou menos sete por três e meia. Ah, certo, certo. Tá bom aqui pra você colocar as mudas, né? Pra preparar as mudas. Sim, sim. Mais uma amoureira aqui. É, olha o bambuzão aqui, que legal, cara. Bambu, um material de construção excelente. Dá pra aproveitar pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer muita coisa. É, dá pra fazer... Dá pra tuturar as plantas. Dá pra fazer... Como é que chama esse negócio no chão que você coloca dreno? Dá pra fazer dreno. Dá pra fazer dreno. Dá pra fazer amarração, parreira. Não sei se você já ouviu, o bambu tá sendo usado pra substituir o aço no concreto armado. Ah, sim. Olha só, a resistência que tem o bambu, né? E a durabilidade acaba sendo tão boa quanto o aço, se não for melhor. Porque não tem problema de ferrugem, né? Sim. Tá, o que mais que a gente pode mostrar por aqui? Aqui é tudo plantado em linha, né? A gente tem aqui, ali são uma, duas, são três, três linhas e meia. Três linhas de 25 metros de comprimento, né? Certo. Tudo plantado em frutíferas. É. Aqui, assim, tem várias frutíferas. Várias frutíferas. E o padrão aqui que eu plantei é ecológico, né? Eu utilizo o sistema ecológico, não utiliza químicos, nada. Certo. Ele, se tiver que certificar para orgânico, já está dado o passo, já. Já está adiantado. É, só seguir o processo. Aham. Aí eu plantei a cada quatro metros, quatro e meio, eu plantei bananeiras. Plantei a cada um metro, eu plantei mandioca. Tem gengibre, tem açafrão. Tem bastante frutífera, tem kiwi. Olha só. Tem, é, tem limão, limão galego, limão tai chi, limão siciliano. Aham. Tem aqui também os pés de café, né? Que eles já estão dando, já estão começando a dar. Aham. Muito legal. Essa parte inteira aqui, nós temos uma área boa aqui de plantio, que já tem, né? Formado de frutíferas, né? E café também, né? Horta, enfim. Ok. Vamos de novo. Olha lá. Mais cítrica ali. Tem bastante, muita. Mas é muita árvore frutífera mesmo, gente. Árvore já de grande porte, árvores que já estão começando a produzir. Árvore de médio porte, hein? Todo tamanho. Muito bacana. Essa área aqui está separada, né? Está toda cercada, não é isso? Está cercada. Cercada, o passo está cercado. Certo. Aí nós temos a antena, né? De Wi-Fi, que é via rádio, não é isso? Uma qualidade excelente, né? Não perde muito para uma fibra ótica, não. Vai bem, né? Sim. O padrão de luz lá? Ali era o antigo. Ah, sim. Ali é o antigo? Perto da casa foi instalado o novo. Ah, tá. Antes era só... Acho que era monofásico. Monofásico? Foi bifásico, porque só tinha 110 e a gente colocou 220 também. Maravilha. Bifásico já, né? Aqui na nossa região, bifásico você já faz o 220. Isso mesmo. Pega fase com fase e dá o 220. Bom, gente, ó. Ali na frente, ali na frente é propriamente o patrimônio, é o distrito, né? Da Morinha, é isso? É. Tá bem pertinho daqui. Lá dá o quê? Dá. Não, nem cinco minutos. É. Muito pertinho. Quer dizer, nós estamos aqui numa localização privilegiadíssima. Então tem aqui o pasto formado, gente. Quem quiser produzir, né? É, pode produzir. Aqui o pasto é arrendado, né? A pessoa que vem vai continuar. Se não quiser, é só conversar com o vizinho. Certo. É muito boa a vizinhança. Vizinhança boa, com certeza. É uma região muito tranquila aqui, né? É bem úmido aqui, né? Dá pra ver pelo estilo de planta. Isso é bom demais da conta. Isso é bom demais. Olha só que paisagem. Muito bonito. Aqui o pôr de sol é maravilhoso. É, o pôr de sol aqui é, olha lá. Olha, pessoal. Daqui a pouco a gente vai ter um pôr de sol aqui que vai ser uma... Posso até te passar a foto depois. Ah, sim, sim. Se você puder passar pra mim, é bom que eu já incluo pra mostrar pro pessoal. Coloca pra mim. Isso. Que é o poço da água que vocês estão consumindo atualmente, é isso? Esse poço aí, ele já está assim ativo, né? Essa água... Essa água boa. Pode servir pra irrigação ou pode puxar pra lá pra casa também. Sim, sim. Porque está numa caixa grande. Sim. É que você estava me dizendo que tem... São duas fontes de água que você tem disponíveis aqui hoje pra consumo, né? Essa daí e lá perto da casa. E lá perto da casa. Maravilha. Ali tem bastante água, pelo visto, porque tem aquela planta ali que é característica. E a caioba. É, característica de lugar mais úmido, né? Maravilha. Ali tem aqui a da mina do vizinho. Do vizinho ali, né? É, se corre pra lá e junta lá embaixo, lá na represa, lá dos vizinhos que usam pra irrigação. Ah, sim, sim. Olha, então não precisa nem falar nada. Você viu quanta água a gente já conseguiu ver, né? É uma região, é uma área com bastante riqueza de água. Aqui não falta água. É, pode secar quanto for que vai ter água aqui, né? Tem o histórico aqui, com certeza secou bem em períodos de seca e não faltou água, né? Se já estão há algum tempo aqui... Nossa, não seca. É. Maravilha. Diminui, mas não seca, né? Ah, sim. 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 Bom, tá aqui o pasto. Pelas imagens de drone, dá pra ver depois certinho os limites da área e tudo mais. Fica mais fácil de ver por cima, né? Sim. Então tem uma área de pasto aqui considerável, pasto formado. Se você quiser trabalhar com boi, enfim, semi-confinamento, de repente vai bem aqui, porque tem abundância de água, tem área pra plantio. Então, você consegue trabalhar com o jabuticaba aqui pra produzir. Olha, então, eu tô conversando aqui com o proprietário, são 12 peças de jabuticaba e de porte grande. Isso que é importante. Então, a produção de jabuticaba é considerável. Dá pra processar isso, fazer geleia, quantidade razoável, né? Olha, eu tava falando com a proprietária, a gente não vai filmar por dentro porque ela tá fazendo toda uma situação aqui de movimentação. Então, tá bem bagunçado. Então, ela pediu pra gente não... Ah, não tem nexo filmar por dentro se não tá organizado. Então, a gente não vai filmar por dentro, ok? Mas é um espaço bem gostoso. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL